Fala, povão! Vamos continuar aqui o nosso gameplay de Mario Kart 8. Rapaz, tem boas notícias. Não só boas notícias pra vocês, mas principalmente pra mim mesmo. Mas vocês sabem que eu sempre atualizo os inscritos do canal, né? Tinha uma cadeia de lojas de informática aqui na minha cidade. Eu já comprei muita coisa lá. Comprei aquela fonte que não durou nenhum ano, mas não é culpa da loja, é culpa da marca, né? Que é uma porcaria. Comprei a minha falecida GTS 250. Tem um cabo HDMI, que hoje é uma marca caríssima, mas em 2010 não era tão caro assim. Eu comprei lá, se bem que faz jus ao preço que eles cobram, porque o HDMI tá funcionando até hoje. Eu uso ele... Ah, detalhe, eu uso ele no Switch. Enquanto o PS3 e o PS4 e o Wii U tem o seu próprio cabo HDMI genérico lá, esse cabo profissional eu tô usando no Switch. Pra garantir total qualidade na transmissão do sinal, né? Só que essa loja tinha um problema muito sério. Cara, vou pegar esse kart básico aqui, porque ele combinou bem com o Mario. É, mas a roda, deixa eu ver... Ah, aquela roda padrão ali tava boa, né? Tá boa. Rapaz, pegamos uma combinação aqui que ficou totalmente homogênea com o personagem. Já jogamos a Copa Sininho no vídeo anterior. Vamos voltar desde o começo. Vamos para o Mario Circuits. O site dessa loja era uma porcaria, cara. Qualquer coisa que eu tentava procurar lá, cara... Na moral, se você queria encontrar pente de memória, não adiantava você escrever pente de memória DDR e a frequência. Porque simplesmente não havia um registro especificando. Você tinha que ir na parte de pentes de memória e procurar no meio dos milhares de pentes que tinham lá. Até achar o que você queria, não tá, hein? Era um site que a pesquisa não funcionava. Cara, você clicava num produto e... Ou não abria ou demorava muito pra abrir. Cara, era mais sofrimento do que pesquisa, né? E como as lojas, as filiais, são todas longe da minha casa, eu quase não ia lá. Ah, o meu projetor também foi comprado em uma dessas lojas. O projetor que o meu amigo Fabri me deu. Eu dei um 3DS pra ele e ele me deu um projetor. Mas faz muito tempo que eu não encontro pessoalmente o Fabri. Mas conversei esses dias com ele no Twitter e ele tá bem. Consegui um emprego novo lá. Ele tava passando por dificuldades, mas ele tá bem agora. É o que importa. E então... Voltei essa semana lá no site dessa loja, né? Não vou falar o nome da loja porque ela não tá me pagando nada pra fazer propaganda no meu super canal aqui pra ela, né? No super canal. Então... O... Ah, eu falei, peraí. Será que eles têm a webcam que eu quero comprar, cara? Eles não têm a webcam na versão 4K. Mas eles têm a webcam na versão... A versão básica. Básica não, a versão intermediária. Aquela que eu também posso comprar. Mas caso eu esteja assim... Eu não quero passar muito tempo esperando pra comprar o Play 5. Eu vou comprar essa webcam aqui, não tem? Só que como é um problema ficar comprando por sites hoje na internet, velho? Correio. Tá tudo dando problema, né? O jogo tá sem som? Não, não. Tá com som. Só que tá muito baixo. Aí... Eu encontrei... Eu encontrei uma webcam intermediária no site. Que, no caso, eu tô querendo comprar a Logitech... Eu tenho a Logitech C270 aqui, né? Que é... Que ela deu algum problema de... 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 Ligação elétrica aqui nela. Então eu tenho que tomar uns tabas pra funcionar. Mas tá funcionando. O... Eu quero comprar a Bril 4K. Que é o modelo mais... Mais avançado que a Logitech tem hoje, né? Só que é meio caro ainda. Essa Bril 4K nem tem aqui na... Nessa loja perto da... Nessa loja aqui da minha cidade. Mas... Eles têm a C922. A C922 é a webcam que eu vou comprar no caso de eu ficar com pressa, não tem? Então... Por quê? Porque eu quero uma webcam que seja a 60 quadros. Aquela webcam 4K, ela faz 4K 30. Mas a 1080 ou a 720, ela vai fazer 60 quadros. E... Claro, a qualidade da imagem dela é bem superior à dos outros modelos. Mas a C922, ela faz 1080p. 30 quadros e 720, 60. Então... E óbvio, né? Mesmo comprando ela aqui na minha cidade, nessa loja. Que ela... Ela tá... Ela ainda tá... Tipo, com metade do preço. Mesmo ela estando um pouco mais cara do que comprar pela internet. Então... Tô... Tô planejando, assim, uma mudança de planos. Pegar essa placa... Essa webcam intermediária aqui na cidade mesmo. Mas no final de contas, cara, a qualidade de imagem dela é melhor do que a webcam que eu tenho hoje. É... É um pouco melhor. Só que ela vai fazer 60 quadros. E aí, quando eu diminuir o tamanho da janela... Ainda vai ficar uma imagem... Uma imagem limpa, não tem? A imagem vai tá boa. Não vai tá perfeita a 720, 60. Mas quando eu diminuir o tamanho da janela... Aí vai ficar limpinha a imagem, cara. Não vai ter aqui... Nenhum problema visível. Então... É... Se a Peach não tomasse esse... Esse... Essa bomba de efeito sonoro aí... Espera um pouquinho. Tá muito baixo esse volume. Ah! Caramba! Eu nem lembrava que aparecia a foto do Pro Controller. Que legal, cara. Acelerar, deslizar, usar item... Tá em português de Portugal, mas... Ah, é. Agora sim. É... A semelhança com o nosso português aqui é 99%. Fiquei imune! Ah, não. Não fiquei imune, não. Ah, mas eu não perdi moedas em sequência, né? O que aconteceu? Eu tomei o raio, mas eu não perdi moedas duas vezes seguidas. A máquina meio que tem uma tolerância aqui nesse jogo. Se você tomar um casco e logo depois vier um trovão, você não perde as moedas duas vezes. Em alguns casos você nem toma o trovão. Eu já mostrei isso pra vocês aqui. Eu fiquei imune ao raio. Porque eu tinha acabado de ser atingido... Ou melhor, eu tomei um raio... E durante um ou dois segundos eu fiquei... Eu fiquei imune a qualquer outro ataque. Aí um casco vermelho não me pegou. Eu achei que fosse algum bug e tudo mais, mas não era. Aparentemente é a programação desse jogo mesmo. Dessa vez eu tomei o raio, mas não perdi as moedas. Oi, cara. Olha! Cara, a maneira como esses cascos verdes desviam. Desde o Mario Kart Double Dash, eu tenho o trauma dos cascos verdes. Tem um casco verde lá na frente. Ele dá um desvio, meu amigo. Ele bate num ângulo que era pra ele ir pro outro lado. Mas não, ele vem na sua direção, na sua cara, velho. Impressionante. Ó, alguém tomou o trovão bem aqui. Ou um ataque normal, né? Tinha três moedas desalinhadas ali. Então é isso aí. Eu vou... Eu vou pegar essa versão da webcam que é 720, 60 quadros. E aí, se o jogo que eu for capturar for 30 quadros, tipo Pandora's Tower, aí eu configuro a webcam pra ficar 30 também, porque pode haver uma quebra, uma perda de quadros que vai fazer a minha imagem da webcam ficar quebrada, não tem? Mas assim, vai ser só esse cuidado que eu vou ter que tomar. Não vai ter necessidade, cara, de comprar. Eu queria muito a câmera 4K porque a qualidade da imagem dela é bem superior mesmo. Mas no caso dessa C922, se eu diminuir o tamanho da janela pro cantinho da tela ali, não vai ter falha visível. Então vai ser ela que eu vou comprar mesmo e vou tentar pegar ela aqui na minha cidade. Eu ainda tenho que conversar com o Russo, né? Pra gente ligar na loja, porque é bom você saber em qual das filiais vai estar o produto, não tem? Já que tem três ou quatro lojas da mesma linha aqui na cidade, o Sanko, o Sanko, site, às vezes, não tem como você saber exatamente em qual das lojas que vai estar o produto, não tem? E eu não tô afim de ir em todas, né? Eu já comprei na loja do shopping, já comprei na loja da avenida, já comprei o projetor, eu busquei. Eu liguei lá na loja pra saber em qual delas que tava o projetor, não tem? Tava longe, cara. Tava numa das lojas mais afastadas aqui de onde eu moro. Aí eu fui junto com a minha mãe na época lá, isso foi em 2012, 2013, eu fui junto com ela pra buscar. Rapaz, foi não, foi em 2011, porque eu lembro que eu tava com o projetor quando o meu olho começou a ficar ruim de novo, não tem? Quando eu comecei a perder a visão de novo. Porque quando eu tinha 17 anos que eu quase fiquei cego pela primeira vez. Aí, como eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, né? O problema que eu tenho é que a toxoplasmose não tem cura, ela tem controle. E aí eu fiz uma cirurgia em 2011, durante 2012, eu fiz uma cirurgia que envolveu anestesia geral. Pra quem não sabe, anestesia geral, pessoal, é quase desligar você inteiro, cara. Vai seu coração bater um terço das vezes por minuto e... Só que é extremamente importante a anestesia geral, porque dependendo da cirurgia que vão fazer em você, se você tiver com os batimentos cardíacos normais e fizer algum corte que cause algum sangramento, cara, você sangra até morrer ali na mesa de cirurgia. Então a anestesia geral é pra diminuir sua circulação sanguínea. E se houver algum tipo de rompimento, sai pouquíssimo sangue e dá tempo de controlar, não tem? E como seu batimento cardíaco tá mais baixo, então tem menos sangue circulando. Só que eu já passei por duas cirurgias que tinham anestesia geral, cara. Você... Quando você acorda, velho... Você sabe... Cara, quem já passou por isso sabe como é ser um zumbi. Você sabe como é que é. Cara, não acredito. Eu perdi duas vezes pra Pete, cara. E a Pink, e a... E a Pete rosa metálico? Não! Tô um ponto atrás dela. Peraí, isso aqui já foi a última corrida? Não, né? Tem mais uma. Ah, agora vai ser a ruína dos tuomps? Rapaz, ela tá um ponto na minha frente. Então é só eu ganhar essa corrida que... Que eu venço o campeonato. Eu devia ter pegado o replay. Cometi um erro. Eu devia ter assistido o replay daquela corrida ali, porque... Na hora que eu cruzo a linha de chegada, a Pete tá do lado do Mario. Isso aí daria uma ótima tela de entrada pro... Um print pro... Pra capa do vídeo, não tem? Então vamos lá. Eu fico muito feliz de ver a Inkley ali, cara, participando. Eu... Cara, quando eu comecei... Quando a Nintendo começou com essa moda de trazer todo... Todo mundo pro Mario Kart e pro Smash, cara. Assim, de maneira muito mais exagerada do que ela sempre fez. O primeiro personagem que eu queria que saísse pro Mario Kart 8 era... Os ímpios, cara. Eu fiquei um pouquinho bravo quando... Anunciaram eles pra essa versão aqui, não pra versão do Wii U, né? Eu comprei essa versão do Wii U e sempre falei pra vocês pararem de comprar. Porque esse jogo já vendeu tudo que tinha de vender, cara. E, cara, já deve ter passado de 30 milhões, cara. Na moral. E a Nintendo, até por cima, ela teve um turbo nas vendas dela durante o período do... Do Coronga. Do Coronga vírus. Então, a última coisa... A última coisa que... Cara, o último jogo que vocês tem que comprar no Switch é o Mario Kart, cara. A não ser que vocês realmente nunca tenham jogado. O Mario Kart 8. Vocês não jogaram no Wii U. Se jogou no Wii U, cara... Não compra. Eu fiz essa compra aqui... Como um efeito de atualização pro canal. Eu queria jogar o Mario Kart... Trazer o Mario Kart 8 pra vocês em 1080p, não tem? Se eu tivesse conseguido comprar o M-Cable na versão 60 quadros... Eu nunca teria comprado o Mario Kart 8. Porque a versão do Wii U com o M-Cable fica limpinha a imagem. Mata totalmente o serrilhamento. Aí não perde nada pra essa versão que vocês estão assistindo agora. Que tá em 1080 nativo. Mas por uma questão de atualizar mesmo... Quem tá vindo ali atrás? A Inkling? Cara, eu não vou reagir. Deixa ela vir atrás aí. Que é bom que... Se a Inkling chegar em segundo... Se ela chegar em segundo... Ela diminui ainda mais os pontos da Pitch, não tem? Ainda tô em primeiro? Não! A Inkling rodou aonde ali, cara? Agora eu tô olhando mais pro mapa do que pra tela do jogo. Tá, mas alguém usou o Banzai Bill. Opa! Eu vi essa casca de banana, mas eu já tava fazendo o Drift. Pera aí. Se eu perder pra Inkling, aí ferra, hein? Beleza. Cara, esse Bob Home não vai pegar ninguém. Vou passar da enxergada ali pra trás. Cara, o Bob... Ah, o Bob... Quem que o Bob Home atingiu ali atrás? Foi a Inkling ou a Pitch? Muito bem. Eu gosto, cara. Eu gosto muito. Cara, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez... Eu devo ter levado... Na moral, cara. Eu devo ter levado mais de meia hora pra vencer o primeiro campeonato. Porque eu ficava vendo o replay, cara. Eu gosto muito de ficar mexendo. Cara, pera aí. A Inkling é grandona? Ah, não. É a moto, né? Ah, tá. É que alguns personagens ficam muito baixos por causa do... Por causa do kart, né? Olha que legal. Nossa! É, aí você vê que a planta só atravessou a Inkling, né? Olha lá. Não teria como fazer um... Abocanhar certinho. Isso aqui pode ser o... A capa do vídeo, ó. Isso aqui pode ser a capa do vídeo. Vai ficar engraçado. Vai tecer. Isso aqui, na verdade, é o mesmo replay. Esse aqui é o mesmo replay que acontece se o jogo escolher... Ah, foi a Inkling que foi atingida ali atrás. É o mesmo replay que vai aparecer se o jogo escolher essa aqui como a melhor corrida. Vamos ver. Se escolher essa aqui, vai ser o mesmo replay que a gente acabou de ver. Se essa aqui tivesse sido a minha melhor corrida, né? Olha! E não é que foi mesmo? Olha lá. Mesma coisa. É o replay básico de... Ó. É o replay básico de... De 30 segundos. Só que nós acabamos de ver ele em câmera lenta, né? O que vai render... O que vai render uma thumbnail bem engraçada, cara. Cara... O Mario... O Mario tava no lugar fechado, então não dá pra ter certeza. Eu terei que ver no replay. Se o Mario reflete o cenário, ele reflete, né? Caramba, mano. A Nintendo colocou... Cara, tá vendo? Vocês tão vendo como que o... O... O Ray Tracer não é uma coisa espetacular, cara? A Nintendo colocou o Ray Tracer no personagem, cara. O personagem de metal. A Nintendo meteu o Ray Tracer no personagem. E pra quê? Tá vendo, cara? Quando a Nintendo... Cara, se o próximo console da Nintendo tiver 4 ou 5 Teraflops de capacidade. Podem se preparar. Pra ver até o brinco da Princesa Peach refletindo o cenário, cara. Pode se preparar. O olho... Os olhos dos personagens vão refletir o cenário. A Nintendo vai botar efeito de reflexão, luz e sombra em tudo. Vai ser um exagero. Mas vai ser bonito de se ver, né? Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.